NERDINOS E A TUDOS FÃS DE JOGOS Sobre engravings de sources, igniter ou reflux, me perguntam isso direto, então eu vou fazer aqui pra vocês ao vivasso, um teste que eu já fiz na live algumas vezes, e vocês tirem as conclusões de vocês, vou até colocar minha câmera pro outro lado, eu acho que fica melhor aqui, pra vocês verem exatamente o que eu tô mexendo, tá bom? Então, eu tô com minha build, que é uma build de reflux, já mostrei pra vocês no vídeo de PVE, eu vou colocar alguns status e alguns engravings pré-definidos, então eu tô selecionando um engraving, você pode selecionar dois, fazer o teste com três, fica à vontade, tá? Mas esse é um teste base, eu coloquei reflux e cursed doll, que dá 16% de ataque power, pra ficar mais ou menos pau a pau com allow to attack, que é um engraving super importante do igniter. Vou colocar precise dagger, porque precise dagger, né, o igniter, ele precisa de critar, ele tem muito burst damage, então a gente vai colocar precise dagger pros dois. Acho que isso aqui é uma boa, e aí no igniter eu coloco igniter, all out attack, deixo precise dagger pra ter a porcentagem legal de crítico, e vamos ver aqui o que a gente faz. Para o reflux, vamos colocar crítico 1000 e o glorioso swiftness 1000, que é o que usa, crítico swiftness, tá? Para o igniter a gente usa specialization ao invés de swiftness. E esse é o teste que eu faço, eu coloco aqui um scarecrow boss, geralmente é o luneros aqui bonitão, vou remover, vou deixar ele mais aqui pro meio, tá? E eu coloco aqui, sei lá, 30 segundos, dentro de uma rotação, de duas rotações, você decide, tá bom? 30 segundinhos, e aí você despeja a mão no boss, sem piedade, tá bom? E aí você põe aqui no start test, e dale, 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 bate nas costas, se quiser, não tem problema. Start test, com status e engraving do reflux, valendo, tá? Leletê, já vou colocando aqui as skills que tem mais cooldown, né? Inclusive aqui, se você quiser colocar todas as skills com mais pontos, né? Todas as skills nível 10 que você está usando, você pode fazer isso. Eu estou com não todos os pontos, já mostro para vocês, faltam 4 segundos aqui, não vou usar o awakening. Nós demos uma média aí de 298 mil, tá? De DPS, né? Com essa paradinha aí. Eu estou com 237 pontos de skill. Agora eu vou fazer uma buildzinha de Igniter, para usar com esse modelo que eu estou aqui, né? E fazer a mesma simulação. Então aqui está a nossa build de Ignite, tá? Start settings aqui, 1550 para 450. Nós temos os engravings também aplicados, 3 engravings, Igniter, Alot Attack e o Precise Dagger que eu coloquei para os dois para ter um pouquinho de crítico. E a gente vai fazer duas vezes, uma com a barra cheia e uma com a barra vazia, para a gente ver qual é a diferença. A primeira coisa que a gente faz é, a gente vai caçar o meteoro e assim que o meteoro estiver caindo... Na verdade, o ideal, né? Como você caçando o Arcanian Rupture, ele vai reduzir as suas recargas demais, é você estar com muita skill na recarga, tá? Mas para começar aqui, um trial de 30 segundos, o que eu vou fazer é, vou caçar o meteoro e vou ultar assim que o meteoro estiver caindo, para dar o máximo de dano com o Igniter e assim eu faço a rotação das outras skills, beleza? Beleza? Start test, ultei e agora é a hora que o pau vai entourar. Raio. Já estou subindo a barra de novo. Foda que está tudo no cooldown agora e eu bato o auto-ataque. 12 segundos, 10 segundos. Tem um negócio aqui. Um pilar. Tudo no cooldown, auto-ataque. Não encheu a barra ainda. Eu fiz um teste com a barra cheia e deu 158 de DPS. Bem abaixo do Reflux. Vamos fazer outro teste para ver se o meteoro crita e a gente aplica mais rápido. Start test. Coloquei o Doomsday. Tritando tudo. O meteoro está quase voltando. Não vai dar tempo de usar de novo ou vai? 3, 2, 1. Não vai dar tempo de usar de novo. Está tudo em cooldown. Não consigo dar continuação ao meu DPS. Vou ficar no auto-ataque. Aí nós tivemos 550 de DPS. Mais um teste. Teste mais poderoso. Raio. Gelo. Acabei errando ali no raio. Beleza. Está tudo em cooldown. Mais um meteoro. Esse meteoro não vai contar com a passiva do Igniter. Porque ele caiu depois que o Igniter saiu. 695 de DPS. Agora vamos fazer com a barra vazia. Vamos fazer com a barra completamente vazia. Eu preciso de encher minha barra para depois dar meu ultimate. Start test. Vamos tentar encher minha barra o mais rápido possível. Vamos fazer com a barra vazia. Aqui não tem o que fazer. É auto-ataque. Saiu um pouquinho aqui. Beleza. Aí deu 182 de DPS. E eu não consegui ultar em 30 segundos. Eu precisei de duas rotações para fazer esse dano. Então é isso. A gente deu... A gente deu aí... Sei lá. 780 eu acho. Com... E fora que está dependendo de crítico, velho. Eu acho que seria melhor se a gente tirasse a variável crítico. Não coloca crítico. Coloca... Especialization. E na outra coloca... Né? Não coloca precise dagger. Ah, mas o próprio Igniter te dá crit rate, né? Hum. Vamos testar mais uma vez. Start test. Go. Go. Boquinho de auto-ataque porque a gente zerou todos os cooldowns. A gente vai faltar mana aqui porque, né? É muito swiftness. Acaba voltando rápido os cooldowns. 303. É mais ou menos o que a gente tinha. 37% de crítico. Mais ou menos o que a gente tinha. Acho que a gente pode fazer uma... Uma média. Entre os 178. Que o Igniter bateu sem barra. Com os 780. Que ele bateu com barra. Com barra cheia. E você tendo tempo para castar. E vamos ver como é que fica. Como é que era? 170. Mais 780. Divido por 2. 475 de média. 475 de média. Acho que foi o mais alto que a gente conseguiu de Igniter, né? Nós conseguimos um bom valor de Igniter. Então é isso. Bom, galera. As conclusões que a gente tira a partir desse teste são conclusões um pouco ofuscadas, vamos dizer assim. É difícil você colocar as duas builds na mesma situação, uma vez que o Igniter ganha, por exemplo, chance crítica a mais, né? O ideal é que as builds tivessem mais ou menos o mesmo potencial badge de critar, né? Eu fiz algumas runs com o Igniter e às vezes ele dava muito menos dano porque, sei lá, não critava os meteoros e as fireballs e às vezes ele dava muito mais dano quando critava o raio, a fireball, o meteoro. Então, isso tudo é muito dependente ali de fatores aleatórios em relação às builds. O legal seria se a gente pudesse testar com 0% de crítico, somente o dano cru e swiftness, cooldown, mana, outras coisas, enfim. A gente pode resumir, então, vocês viram claramente que o Igniter, dependendo da situação e acertando ali os críticos, dependendo da build, ele causa um dano burst, um dano explosivo, quando tá com a barra cheia, né? Não adianta ultar com um terço da barra. Se você é Igniter e você usa um terço da barra, você não está usando o Igniter. O seu engraving, ele não é aplicado, né? Você não ganha os bônus, você não ganha a redução de cooldown, não adianta. Então, o Igniter tem que encher a barra toda. Muitas vezes você demora algumas rotações, duas, três rotações de habilidades com cooldown alto pra encher a barra e isso é problemático. Na Coreia, na Rússia e no Japão, a maioria das sóstras utilizam o Igniter, tá? Ou utilizavam até um passado não tão distante, tá? Houveram algumas mudanças também na build de reflux e hoje, na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, mais de 80% tá jogando de reflux, tá bom? O dano contínuo das sóstras com cooldown baixo e mobilidade tá vencendo, tá bom? Então, o Igniter em situações ideais, que seria ali o dummy, o boss paradinho, a barra cheia, a possibilidade de você não errar nenhuma skill, a possibilidade de você cancelar as animações, ele realmente se apresenta uma alternativa muito gostosa. Porém, se você pensar nas Abyss Dungeons, nas Guardian Raids, nas raids de oito men que vem agora, por exemplo, Argus, são chefes extremamente imóveis, são chefes que atacam o tempo inteiro e, portanto, você tem que se mover. Então, se o chefe não se move, você se move, você tem que cancelar a animação do cast, né? Mesmo colocando alguns engraves, você coloca alguns engraves, né? All Out Attack, etc., pra canalizar mais rápido e isso, né, acaba te drenando o dano, acaba concentrando o dano naquelas skills de cast, porém, em detrimento das outras. Então, tem uma série de problemas, né? Ou o boss se move, você perde completamente uma skill que encheria a sua barra ou que você usaria pra drenar essa barra e causar mais dano, ou você tem que cancelar o cast pra se mover. Então, você acaba perdendo muito tempo com o Igniter, você acaba tendo downtime, você acaba tendo um tempo morto no qual você não pode atacar, não pode causar o seu dano. Isso aliado ao grande problema de você não poder usar a sua barra ou não querer usar a sua barra pra dar blink, pra teletransportar assim como você precisa. Já o Reflux, ele está sendo mais escolhido por essas outras regiões, onde o Lost Ark lançou recentemente, pela versatilidade e pelo uptime. Mais tempo que você fica batendo. Não tem problema se você cancelar uma skill e tem que se mover e tem que usar a sua barra pra usar o blink, né? Você só usa essa barra para o blink. O seu Z, o Arcane Rupture, está ali bloqueado pelo seu engrave. Então, você tem mais mobilidade, você leva menos dano, você se coloca melhor na luta. E todas as suas skills são instantâneas, você não tem que castar nada, você só fica ali surrando as skills e tentando desovar o máximo de dano possível. É claro que, como a gente mostrou no teste, um teste que é difícil de balancear, mas mostrou mais ou menos, quando dá tudo certo, o Igniter vai explodir em dano. Mas essas situações, elas vão ser complicadas de se atingir. Então, nós temos o gostinho das duas builds. E eu recomendo pra vocês que pelo menos testem o Reflux. Está sendo a mais utilizada, a mais eficiente no momento, tá? Isso aí, já testei as duas, isso aí por experiência própria. Vários amigos também que usavam o Igniter estão recolando pro Reflux. A partir do momento que eles veem o quão simples mecanicamente é utilizar o Reflux. E o quanto que, mesmo que ela cause um pouco menos de dano, você consegue ficar na cara do boss o tempo inteiro, arrebentando em termos de dano. Outra coisa que não nos permite ter um teste tão apurado assim, tão milimétrico, é que existem diversos tipos de build. Tem build que aposta muito em crítico, usa Precise Dagger, usa King Blunt Weapon. E tem build que quer colocar o máximo de dano base. E eu trabalho com build de Reflux dano base. Então eu vou usar Grudge, eu vou usar Cursed Dog, eu vou usar Hitmaster. O meu dano base é no máximo, tá ligado? Então, se critar, critou. Eu não vou tentar ter 60, 70% de crítico pra tentar aquele bônus de 100% a mais no dano, quando você crita. Você acaba tendo que... Sabe o cobertor curto? Com essas builds de crítico, você coloca lá Precise Dagger, que te dá muita chance de crítico, mas você reduz o dano de crítico. É como se você estivesse puxando o cobertor curto, né? Você cobre o peito, descobre o pé. Aí você tem menos dano crítico. Aí você coloca King Blunt Weapon, que te dá mais dano crítico, porém o seu ataque normal perde dano. Então eu prefiro colocar dano básico mesmo, né? Porcentagem de dano básico. E se critar é uma sorte, se critar é por conta dos equipamentos mesmo, vai ter ali 20, 30% de crítico. Porém, o meu dano base, dano constante vai estar sempre alto. É um jeito de ler o jogo, tá? Você fica um pouco mais vulnerável, mas como você tem aí toda a mobilidade do Reflux, né? A rapidez do Cache das Skills, o Blink, eu vou por este caminho. Então é difícil de normalizar muito esse teste. Eu quis colocar nessa conclusão justamente isso. É só um exemplo de como é que, realmente, quando o Igniter tá fora do foco, tá fora do seu prime, tá fora do seu momento de destruir, né? O boss, ele vai ali rastejando. É difícil de encher a barra, você fica sem cooldown. Não sei se chega a ficar sem mana, mas pode ser que fique sem mana também. Tem que fazer ataque básico, fica lento pra se movimentar, fica exposto a dano do boss, enquanto o Reflux, ele tem essa característica mais versátil. Beleza? Deixe nos comentários o que vocês acham entre esses dois engravings grandiosos, os engravings das Sorses aí, que a gente gosta tanto de analisar e jogar junto. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Um beijo no ogro, nosso conteúdo é diferente.